Gente, começando mais um novo vídeo de Teatro of May na pressa da Tormina Sejam muito bem-vindos, peço de deixar que você deixe um like e que você pique o botão de inscrição para mais dedonada patina Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu tinha feito, que era para ter feito no vídeo passado Vamos treinar aqui Como é que você se sabe sobre o canal? É um vídeo, muito bom É uma coisa que eu já fiz E enfim, essa coisa que eu tenho, eu vou voltar para o canal Mas depois de você irá para o canal, você também vai ver esse vídeo É porque você tem um vídeo que você não está conseguindo Vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DIGITAL O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem um bom lá embaixo. Vamos derrotar o Benavidon da Água! Vamos derrotar o Benavidon da Água! Vamos derrotar o Benavidon da Água! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Droga! Vamos lá! Vamos lá! Último baú! Vamos lá! Último baú! Vamos mostrar pra vocês agora todos os baús! Todos não, né? O primeiro eu já peguei na primeira vez que eu vi aqui no labirinto do gelo. Agora vocês estão vendo os quatro baús da segunda parte do labirinto do gelo. Agora vamos pegar o cacto. O segundo cacto também, diga-se de passagem. Vamos salvar aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Lá está o cartão! This enemy will fall easily. Fave-me so far! Ok! My body is not responding well to this harsh cold. Let's go! Let's go! Let's go! It's the 34th, right? Let's go! Let's go! Why do you see this? Chances of injury? Stay true! Ok! Stay true! Fala! 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 Oh good! We don't have to be on guard for now! Mupp Jabba film Kamla Пр不会 ii I will not let the Nevedon of water continue to exist! I cannot watch this! Há, 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 há Há, há Há, há Há, há Há power building within that icicle We should destroy it Before anything bad happens Há, 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 há Há, há Há, há 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 Fully fall! Fully fall! I did that! I will not fall! I will not fall! We turn Rora! Oh! Ouch! No! I will not fall back! Fireball! Ah! Run! A CIDADE NO BRASIL 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 Dei sorte, ele vende, eu estava pensando nisso. Come again? Welcome. Without quality armor, it won't matter how good your weapons are. I'll make use of this. These should do me well. I love shopping. These should do me well. I'll make use of this. Use this. These should do me well. Nice. I had one of this. This is useful. I had one of this. Come again. There are also very strong. I'll put it here. gente obrigado por assistir siga-me no Twitter para saber notícias do canal e um pouco sobre mim e até o próximo vídeo fiquem com Deus e até o que é mais importante na vida para a nossa vida eterna e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo